Então, a Integrare é um centro profissional direcionado para a área de saúde e bem-estar. Nós criamos a Integrare com o objetivo de unir no mesmo espaço profissionais de áreas distintas, mas que trabalham em prol do mesmo objetivo, que é trabalhar o ser humano como um todo. Então, aqui na clínica nós temos psicólogos, nutricionistas, fonodiólogo, dentista, fisioterapeuta, temos salão de beleza, temos cafeteria, uma loja só de produtos naturais, temos uma escola de artes marciais, então todos os profissionais que trabalham aqui com a gente trabalham diretamente relacionado com a saúde e com o bem-estar. E como surgiu a ideia de montar esse espaço? É justamente por esse objetivo, para que a pessoa não tenha que ir em diversos locais para ir no dentista num lugar, na psicóloga no outro, e sim que eles encontrem em um mesmo ambiente todas as especialidades que precisam para trabalhar no que se refere a corpo, mente, a parte física, a parte mental. E é um novo conceito. Exatamente, é essa a intenção. Como é que é para agendar o atendimento? Então, a nossa clínica fica aberta das 6 da manhã até as 10 horas da noite. Nós temos a página da clínica, todos os profissionais que atendem aqui com a gente também têm as suas páginas específicas e temos os cartões, enfim, o telefone pode entrar em contato com a gente para agendar. Por aqui, por telefone, por Facebook, enfim. Como é que está sendo a aceitação? Está ótimo, está muito bacana. A nossa equipe está aumentando, então cada vez mais profissionais estão vindo fazer parte da nossa equipe e isso está sendo melhor do que a gente esperava. Estamos bem felizes com os resultados.